Bom dia esportes, oferecimento Solar Imóveis, compra, venda e locação de imóveis é na Solar Imóveis, acesse agora mesmo o nosso site. Boa noite, estamos começando mais uma edição do Bom Dia Esportes e nesta terça-feira teremos uma conversa exclusiva com o Igor Braga, ele é preparador de goleiros do Atlântico. Boa noite Igor, tudo bem? Gostaria de saber como é que você iniciou a sua carreira, como é que surgiu esse interesse em ser preparador de goleiros? Bom, boa noite pessoal, primeiramente assim, eu sempre fui atleta, eu comecei a minha carreira profissionalmente no Atlético Mineiro em 99 e em 2010 eu vim ingressar a equipe de goleiros aqui do Atlântico. Fiquei jogando até 2014, mas no início de 2012 o Elton me fez um convite porque o nosso preparador de goleiro tinha saído, ele teve uns outros compromissos e não podia assumir a preparação de goleiro. E como eu já estava aqui há bastante tempo, eles já conheciam a minha história como goleiro e eu conversava bastante sobre a área, ele me fez o convite e eu acabei aceitando. Aí eu fiquei de 2012 a 2014 como goleiro e como preparador de goleiro e aí depois em 2015 eu assumi de vez a preparação dos goleiros, exclusivamente. E como que foi essa migração de goleiro para preparador de goleiro? Eu até me surpreendi porque foi de forma tranquila, eu achei que eu ia sentir bastante falta de defender, mas bem no fim eu me encontrei até melhor do que quando eu era goleiro, porque eu não era um goleiro tão de destaque, eu tive uma carreira mediana assim para boa e agora como treinador de goleiros eu tenho visto que a situação começa a evoluir, começa a abrir portas, outros caminhos e eu estou conseguindo passar tudo o que eu aprendi com os treinadores de goleiros que eu tive e também um pouco da minha carreira para os mais novos e para os goleiros que vêm ingressar aqui a nossa equipe. Bom, ano passado você teve uma convocação para a seleção brasileira de futsal, como é que foi essa convocação? Foi a sua primeira convocação ou você já teve outras passagens pela seleção? Na minha época de atleta, quando eu era sub-20, eu fui convocado uma vez para um torneio dos jogos de inverno em Portugal, mas bem no fim não acabou acontecendo o torneio, então eu fiquei só no papel, foi até uma desilusão, porque a gente esperava, porque é o sonho de todo atleta, mas não só por isso, ano passado foi a minha primeira convocação de forma efetiva, mas aí como preparador de goleiro foi uma emoção muito grande, a minha família até chorou, eu também, e foi bem legal, porque foi com meninos de até 17 anos e o projeto é bacana, que é para disputar as Olimpíadas da Juventude que acontecem esse ano em Buenos Aires. Para isso a gente tem que classificar, claro, vai ter o pré-olímpico e tudo caminhando bem, eu também vou estar nessa convocação. E isso é uma felicidade enorme, porque é um feito inédito e histórico para o nosso futsal também. Bom, ano passado nós podemos perceber a relação que você teve com o Johnny, goleiro do Atlântico, quais são as suas percepções com os novos goleiros que estão chegando? Bom, o Johnny foi um cara fantástico aqui no Atlântico, eu só tenho a agradecer pela passagem dele aqui, eu aprendi muito com ele, também pude passar bastante coisa para ele, para ele poder seguir na carreira dele, foi um trabalho bastante sério, bastante profissional, até benefício a gente ficou colega e amigo de faculdade, o Ângelo nem se fala que é, conheço desde quando era um menino realmente, vi todo o crescimento dele, e o Jean e o Leozinho também que estão integrando agora, foram grandes pessoas e grandes goleiros que estiveram o ano passado. O Bruno também que infelizmente não ficou por motivos particulares, ele pessoais, e agora com a vinda do Careca só tem a agregar também, que é um cara humilde, é batalhador também e está buscando o seu espaço agora de vez no cenário nacional. Bom, você goleiro, ex-atleta, preparador físico, quais são as principais dificuldades que um jogador, principalmente o goleiro, encontra em relação a treinamento e a jogos? Olha, a maior dificuldade que o goleiro vai encontrar são os adversários, né, porque os adversários hoje em dia, a preparação tanto física e técnica tem evoluído bastante e eles têm estudado mais os goleiros, e então para os goleiros serem bem sucedidos contra os atacantes ou os adversários, eles também têm que se reinventar cada semana, porque hoje com a evolução, a gente assiste vários vídeos, estuda bastante o adversário, então hoje o futsal chegou a um ponto que a gente já sabe quantos chutes o adversário dá, em qual posição do gol, o goleiro, qual movimento que ele faz, então para o goleiro ser bem sucedido, ele tem que estar se reinventando, se atualizando e treinando forte todos os dias para que ele não seja surpreendido. Bom, recentemente a assessoria de imprensa aqui do Atlântico revelou uma matéria em relação aos treinos do Atlântico que vocês estão inovando, quais são as principais novidades inseridas no treino dos goleiros nessa temporada? Ah, eu tenho procurado estudar bastante, né, e ano passado eu até peguei de um colega nosso de profissão, né, uma ideia, adaptei, que é a da cortininha, né, que todo mundo brinca, que é o teatro, né, que é bem interessante, a gente tem o bonecão do João Bobo também, que faz os obstáculos bacanas para os treinamentos, e a gente tem procurado fazer bastante trabalho de coordenação, né, bastante trabalho de resistência, esse ano a gente adiantou um pouco, né, a preparação por causa das competições que estão mais em cima, então eu sempre procuro chegar bem próximo do que é a realidade do jogo e com isso a gente inventa adversários, né, faz um trabalho um pouquinho diferente e sempre colocando bastante alegria, que eu acho que é isso que vale também, uma alegria misturada com a seriedade do trabalho. E quais são as suas expectativas deste ano para o Atlântico, principalmente na Liga Nacional? Olha, as expectativas sempre são as melhores possíveis porque a direção, ela não mede esforço para dar o que o treinador pede, né, e esse ano não foi diferente, né, a gente tem bastante jogadores experientes com passagem pela seleção brasileira, é uma equipe bastante forte fisicamente também, a gente tem a expectativa de chegar nas finais e se tudo der certo beliscar o caneco. Bom, nós podemos perceber que nos treinos você é uma pessoa séria, mas fora deles uma pessoa bastante alegrinha. Defina Igor Braga em uma palavra. Alegria, comprometimento, né, dedicação, procurando aprender todo dia, né, porque a única pessoa que nasce sabendo é Deus, né, que esse aí já nasceu sabendo e vai ser eterno sabendo, e a gente tem que buscar conhecimento, sabedoria o tempo todo e sempre com bastante alegria e respeito às pessoas que estão do nosso lado também. Esse foi o programa desta terça-feira e na próxima semana você vai continuar conferindo todas as novidades do novo elenco do Atlântico. Transcrição e Legendas Pedro Negri Bom Dia Esportes, oferecimento Solar Imóveis, compra, venda e locação de imóveis é na Solar Imóveis.